A retirada da capa é um dos momentos mais aguardados por quem compra um veículo zero quilômetro. A entrega é quase uma festa. As fotos mostram os donos do carro novo, um casal apaixonado e feliz com a conquista. Na ocasião, o casal teve ainda a oportunidade de escolher uma música para celebrar a conquista. Foi então que eles escolheram a música que marca o relacionamento dos dois. O que o vídeo e as fotos não mostram são os detalhes dessa história. O que o casal passou até a entrega do veículo e, principalmente, o porquê precisaram comprar um carro novo. Para isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em abril, moradores de Horizontina, na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, se surpreenderam com um homem em fúria que dava marteladas nos vidros e na lataria de um carro. Ele furou os quatro pneus, quebrou os vidros, amassou a lataria e causou danos no motor do veículo. Ninguém fez nada por não saber o porquê daquela atitude tão violenta. Só que aí o homem pichou o nome da suposta dona do veículo e o motivo pelo qual ele estava tão furioso. Ela havia deixado o carro estacionado para ir a um motel com o amante. Parece que o tempo serviu como remédio e exercício de perdão. Pouco mais de um mês depois, o casal reatou o relacionamento. Agora, com um carro novinho, os dois podem conduzir um novo rumo para a história.